Eu quero falar de novo sobre a questão da desaposentação, que infelizmente o Supremo decidiu que não será aplicado e depende de uma decisão aqui do Congresso. Como eu tenho um projeto que eu apresentei em 1996, quando era deputado federal e que enfim, no ano passado, a Câmara aprovou e agora ele está aqui no Senado, esse mecanismo garante que quem continuou a trabalhar possa usar as contribuições que ele pagou depois de estar trabalhando para o recálculo a mais, claro, do seu benefício. O projeto de minha autoria aprovada na Câmara, ele está aqui no Senado, está pronto para ser deliberado lá na Comissão de Assuntos Sociais, é o PLC 76 de 2015, que nós vamos fazer um apelo para que aquela comissão vote o projeto e ele vem em regime de urgência para o plenário. São milhares e milhares, para não dizer milhões, de homens e mulheres que devido a eles terem sido atingidos pelo fator previdenciário, tiveram que voltar a trabalhar e que estavam na expectativa de poder recalcular o benefício baseado nas novas contribuições, como já é assegurado para quem é servidor público. Enfim, cabe ao Congresso legislar, já que o Supremo lavou as mãos sobre esse tema. O direito a uma nova aposentadoria, como eu dizia, já é assegurado ao servidor público, mas não ao trabalhador do regime geral da Previdência. Por isso, é mais do que justo, no princípio mínimo da isonomia, que eles têm o direito também a essa escolha. Infelizmente, se percebe que o governo não está favorável. Espero que o Congresso se posicione de forma independente e altiva, aprovando esse projeto de nossa autoria, que está há décadas aqui na casa. A Associação Nacional dos Autores Fiscais da Receita Federal do Brasil divulga anualmente a publicação-análise da Seguridade Social e Superávites. Aí ele diz, saldo positivo de 59,9 bi em 2006, 72,6 bi em 2007, 64,3 bi em 2008, 32,7 bi em 2009, 53,8 bi em 2010, 75,7 bi em 2011, 82,7 bi em 2012, em 2013, 76,2 bi, 2014, 53,9 bi. Então, vamos parar com essa história de falar que não pode conceder o Instituto da Desaposentadoria, o recálculo para mais, porque a Previdência está falida e querem fazer uma reforma que dizem que vai dar uma economia de 60 bi. Ora, 60 bi é o que tem de superávit a própria seguridade, significa que não precisa fazer reforma, e eles anunciam que vão mandar para cá ainda esse ano. No ano passado, os investimentos nos programas da Seguridade Social, incluídos aposentadorias rurais e urbanas, benefícios sociais e despesas do Ministério da Saúde, entre outros, foi de 631 bi, enquanto as receitas da Seguridade foram de 707 bi. O resultado, mais uma vez, positivo, de em torno de 30 bi. A desaposentação vai levar justiça social a milhares de brasileiros que deram suas vidas pelo país e que a cada ano, infelizmente, têm seus benefícios reduzidos. Esperamos que o Senado cumpra a sua parte e aprove o PLC 76 de 2015. Mas, na verdade, apresentei na Casa há mais de 20 anos. A partir da decisão do Supremo de rejeitar a desaposentação e afirmar que a decisão sobre o tema cabe ao Congresso, eu tive a preocupação de apresentar outros projetos para garantir que as pessoas que já conquistaram o direito à desaposentação não tenham que devolver os valores recebidos. Se o Supremo disse que a desaposentação, enquanto o Congresso não deliberar, não pode ser feita mais esse cálculo, pelo menos não venho obrigar aqueles que, por uma decisão judicial, tinham conseguido um valor a mais baseado nas suas contribuições para efeito de aposentadoria nesse recálculo. Então, o meu projeto vai na linha de que não se devolva o dinheiro e também que não se reduz ao salário daquele direito já consagrado e que estava incorporado na vida de cada homem, de cada mulher que tinha usado o Instituto da Desaposentadoria. O primeiro prevê a manutenção dos valores, benefícios previdenciais concedido e revisado por decisão, como eu disse, administrativa judicial, ainda que proferida em sede de tutela provisória no âmbito do Poder Judiciário, mas já estava recebendo. Prevê, o segundo, que não haja redução dos valores e dos benefícios em hipótese nenhuma. Terceiro, prevê que os aposentados e estejam na ativa possam ter as suas taxas previdenciárias restituídas, já que não poderão ter os benefícios revisados. Vou dar um exemplo. O cidadão está lá, vai continuar pagando, era 11%, já falo que vai para 14%, paga a empresa e, consequentemente, o que vai ser recolhido para, eu ia dizer Ministério da Previdência, mas não é, porque não existe mais o Ministério da Previdência, mas vai ser recolhido para a Previdência. Que ele possa deixar de pagar esses 11% e 14%, porque já que ele não pode usar o Instituto da Desaposentadoria, enquanto não houver uma mudança na lei, que ele não precise pagar. Claro que isso não vai diminuir a contribuição patronal, que é obrigatória, sobre a folha de pagamento. Quem deve legislar é o Congresso Nacional, eu espero que ele faça isso e não o Supremo Tribunal Federal. Com a Partido Federal.